Música Militares do Comando Militar do Sul participaram de um período de preparação para integrarem o 15º contingente da Operação Acolhida. Os treinamentos foram realizados nas instalações do 62 Batalhão de Infantaria em Joinville, Santa Catarina. Essa é uma operação que vai muito além, na realidade, de uma operação militar. Ela tem um caráter humanitário muito forte, há um envolvimento na realidade de diversos ministérios. O Ministério da Defesa é o principal ministério envolvido e dentro do Ministério da Defesa, é claro, as Forças Armadas e o Exército Brasileiro com maior efetivo. Mas isso extrapola a missão em si de recebê-los. Isso daí tem um valor muito grande no apoio ao irmão necessitado, o apoio humano que se dá a esse povo carente. Durante o período de instrução, o CECOPAB, em parceria com o 62BI, montou essa estrutura aqui, que é para mostrar um pouco do dia a dia dos militares durante a Operação Acolhida. O grupo vai atuar em Manaus, no Amazonas, e nas cidades de Pacaraima e Boa Vista, em Roraima. De dezembro de 2022 a maio de 2023. A importância desse preparo é que é a única oportunidade que nós temos todo o efetivo de 357 militares do Comando Militar do Sul e de outros comandos militares que compõem o 15º contingente. É a única oportunidade que vamos ter todos centralizados num único lugar, onde nós estamos fazendo uma reciclagem de algumas informações e passando também novos conhecimentos que serão necessários para eles cumprirem essa missão, que é uma missão de ajuda humanitária, uma missão da mão amiga do Exército aos nossos vizinhos venezuelanos. A importância pessoal, principalmente, é a questão de ajudar o próximo. Então a gente se depara com situações bem críticas lá e a gente ajudando de alguma forma, a gente está participando, a gente está fazendo parte da vida dessas pessoas e talvez seja aquela força que essa pessoa que chega tão fragilizada na fronteira, ela precisa. Então o Exército está lá, a Operação Acolhida está lá para isso e essa é a questão que gratifica o militar.